Se você percebeu que o número dos seguidores do seu Instagram caiu, mas não sabe quem deixou de te seguir, hoje eu vou te mostrar como descobrir quem parou de te seguir no Instagram de uma maneira rápido e fácil. Então se você quer ficar por dentro de todas as novidades e dicas aqui do Instagram, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos lá! Bom, aqui dentro do Instagram é muito complicado para você saber quem foi que deixou de te seguir, porque aí você tem que entrar no perfil individual de cada pessoa, ver se ela ainda te segue de volta, e aí é um trabalho manual que demora muito. Por exemplo, se várias pessoas deixaram de te seguir, você vai ter que entrar no perfil individual de cada pessoa aqui dentro do Instagram. Mas agora eu vou te mostrar um aplicativo onde você pode fazer isso muito rápido, ver quem foi que deixou de te seguir e também parar de seguir ele logo e imediatamente. Você vai na sua loja de apps e baixa o aplicativo Seguidores e Não Seguidores. Vocês podem baixar esse aplicativo. Você pode pesquisar, ó, Seguidores e Não Seguidores, vai aparecer vários aplicativos aqui. O aplicativo que eu recomendo para vocês é esse laranja aqui, Seguidores e Não Seguidores. A recomendação dele é 4.5. É um excelente aplicativo que funciona muito bem e aqui não tem os seus dados expostos. Eu já fiz o download, eu vou selecionar aqui para entrar. No caso, vai abrir aqui o aplicativo. No caso, vai abrir aqui o aplicativo Follow a Tracks. Aqui nós vamos ter que fazer o nosso login do Instagram, que nunca iremos armazenar suas informações de login do Instagram. Aqui é um aplicativo muito bom, muito bem recomendado, onde você pode fazer o login aqui nele, ok? Eu vou selecionar aqui para entrar com o login no Instagram, onde vamos ter que colocar nosso telefone ou nome de usuário ou e-mail junto com a nossa senha. Coloquei aqui o nome do usuário junto com a senha, eu vou selecionar aqui para entrar. Depois que entra, se o seu Instagram tiver verificação em duas etapas, vai pedir para você colocar o código. O meu aqui, a minha verificação em duas etapas, é pelo Google Authenticator, a forma mais segura que tem de você proteger a sua conta. Então, eu recomendo, nós temos vídeos aqui na descrição te ensinando a conectar o Google Authenticator na sua conta do Instagram e assim pedindo que pessoas mal intencionadas queiram hackear sua conta para aplicar golpes ou algo do tipo. Então, você pode ir na descrição que nós temos um vídeo aqui te ensinando a como conectar o Google Authenticator na sua conta do Instagram. É muito mais fácil do que você deixar apenas um número de telefone, porque a pessoa pode hackear o seu número de telefone e ter acesso à sua conta do Instagram. E aqui eu já entrei dentro do aplicativo, já aparecem todas as informações aqui do meu Instagram. As pessoas que não me seguem de volta, as pessoas que eu não sigo de volta. Quem deixou de me seguir recentemente, essa que é a parte importante desse vídeo. As pessoas que acabaram de deixar de me seguir. Aqui também aparecem as informações. Quem me seguiu recentemente, amigos multos. Aqui aparecem outras informações, como análise de interação. Quem gostou mais das suas postagens, quem mais comentou, quem mais interagiu. Então, aqui tem todas as informações da sua conta do Instagram para você. É como se fosse um painel profissional, mas muito melhorado, porque esse aplicativo aqui te dá informações muito mais detalhadas. Eu vou selecionar aqui em quem deixou de te seguir recentemente. E aqui vai me dar todas as informações de quem deixou de me seguir. Como vocês podem observar, aqui aparecem vários nomes. Se você selecionar no nome de uma pessoa, vai aparecer se ela deixou de te seguir. Entra no Instagram e como vocês podem ver, eu sigo esta pessoa, mas ela não me segue de volta. Eu vou selecionar aqui para voltar. O que você tem que fazer quando você entra aqui no aplicativo? Você seleciona aqui em atualizar lista. Porque aí vai atualizar as informações dos seus seguidores e também das pessoas que vocês estão seguindo. E aqui pode até mudar ou aumentar a quantidade de pessoas que te deixou de te seguir. Então, você pode selecionar aqui para atualizar. Vá atualizar todas as informações do seu perfil. E aí você vê quem acabou de te deixar de seguir. E depois que terminou de atualizar todas as informações aqui do meu perfil. Observe aqui, ó. Quem deixou de me seguir? Mais quatro pessoas deixaram de me seguir recentemente. Eu posso selecionar aqui. E aí aparece aqui todas as pessoas que deixaram de me seguir. Eu posso selecionar em uma conta. E observe como essa pessoa aqui deixou de me seguir. E para confirmar, eu vou aqui no meu Instagram. E vejo que essa pessoa não está mais me seguindo. Então, confirma aqui que a pessoa deixou de me seguir. Eu posso selecionar aqui em deixar de seguir. Pronto, assim eu deixo de seguir. A pessoa aqui também deixou de me seguir. Você pode ver todas as pessoas. Quando aparece esta opção aqui, ó. Esta página não está disponível. Significa que a pessoa acabou excluindo a sua conta do Instagram. Então, claro que a pessoa excluindo a sua conta do Instagram, ela não te segue mais. Ou ela excluiu, ou ela desativou sua conta. Então, quando isso acontece, a pessoa deixa de te seguir. Mas se ela reativar o Instagram dela, ela volta a ser sua seguidora. E assim você pode ver todas as pessoas que deixaram de te seguir recentemente. Você pode ver todas as pessoas aqui de forma muito mais rápida por esse aplicativo que os seguidores e não seguidores. Você pode ver também outras informações da sua conta. Por exemplo, as pessoas que você não segue de volta. Vai aparecer todas as pessoas que te seguem. Aí você não segue ela de volta. E aí você também pode ver outras informações aqui do seu perfil. Como a pessoa que mais interagiu. Que mais curtiu e mais comentou nas suas publicações. A pessoa que não te segue. Mas é a pessoa que mais te interage. Você consegue ver todas as informações aqui do seu perfil. Tem o plano Premium aqui em cima. Como vocês podem ver o Premium. Que não tem anúncio, sincronização rápida. Premium você pode utilizar em vários dispositivos. E velocidade três vezes mais rápida. Mas você pode utilizar de forma gratuita. Aqui o aplicativo seguidores e não seguidores. E assim você consegue ver quem deixou de te seguir no Instagram. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou dessa dica. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o seu feedback. Eu também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal. Que você pode assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo e até a próxima. Valeu!